O anúncio pelo Banco Central Europeu de um programa de compra da dívida pública em larga escala constitui um ponto de viragem na política europeia com o objetivo de combater a deflação e promover o investimento e a criação de emprego em toda a zona euro. O Governador do Banco Central Europeu confirmou assim que as atuais políticas monetárias e orçamentais não estão a ser capazes de alcançar estes objetivos, ou seja, que a estratégia europeia de combate à crise falhou. As medidas hoje anunciadas mostram que os tratados não são, como muitos pretenderam, incompatíveis com uma alteração de política, mas mostram também que a submissão do Governo português à estratégia europeia que está agora posta em causa foi e é contrária ao interesse nacional. Vale a pena recordar as declarações do Primeiro-Ministro sobre a medida hoje anunciada. Em novembro de 2011, o Primeiro-Ministro afirmou que a compra da dívida pública por parte de um Banco Central era, e cito, um péssimo sinal. Já mais recentemente, em maio de 2014, o Primeiro-Ministro insistiu que estaria contra a compra da dívida pública pelo Banco Central Europeu porque é importante que a economia europeia recupere pelos seus próprios meios. Ou seja, o Primeiro-Ministro português foi sempre adversário desta medida e contrário à mudança de orientação da política europeia. Temos, portanto, um Governo não só isolado internamente, como também externamente. Um Governo que não compreende a natureza do problema que enfrentamos e, portanto, um Governo que se mostra incapaz de defender políticas que retirem Portugal e a Europa da crise económica, social e política em que vivemos. Um Governo que, reiterada e obstinadamente, prossegue uma política contra a economia ditada por mero fanatismo ideológico. É importante realçar, seguindo, aliás, a opinião do próprio Mário Draghi, que a intervenção do Banco Central Europeu, por si só, será sempre insuficiente se não for acompanhada por uma política orçamental mais amiga do crescimento e do emprego. É por isso que o programa, hoje anunciado pelo Banco Central Europeu, deve ser visto em conjunto com o Plano Juncker de Investimento Europeu, divulgado em dezembro passado, e com a leitura inteligente e flexível das regras em matéria de déficit e dívida pública apresentadas há dias pela Comissão Europeia. Todas estas medidas, em conjunto, marcam um momento de viragem na política europeia. Um momento de viragem que há muito defendido pelos partidos socialistas europeus e também pelo PS. Mas também aqui, infelizmente, o Governo tem procurado limitar o alcance e o significado, quer do Plano Juncker, quer da comunicação da Comissão Europeia. Este é, não resta em dúvidas, um bom princípio, mas é ainda o início de um caminho. É necessário, no Plano Europeu, reforçar o apoio a esta reorientação de política, para o que é essencial substituir governos, como o Governo Português, por governos que ponham um termo à austeridade, dêem prioridade ao crescimento e à criação de emprego, como condição, aliás, para a sustentabilidade das próprias finanças públicas. A nível nacional, é essencial melhorar as expectativas dos agentes económicos, condição do aumento do investimento produtivo e as condições de absorção, pelas empresas, da maior liquidez hora disponibilizada. Neste sentido, a aquisição da dívida privada deve ser dada prioridade à aquisição de dívida das empresas dos setores produtivos, geradores de emprego, e que contribuam para o equilíbrio externo, em especial as pequenas e médias empresas. A ortodoxia económica do ajustamento interno, prosseguido pelo Governo e por outros governos europeus, sofreu hoje uma pesada derrota política e doutrinária. A realidade e o bom senso começaram, felizmente, a impor-se com vantagem para Portugal e para a Europa. Há que incutir agora também em Portugal, na nossa política nacional, o realismo, o bom senso e a ambição que restaurem a confiança e permitam à economia portuguesa aproveitar a oportunidade que agora se abre.